Oh Pai, te apresentamos Tudo que temos e somos É teu nosso coração Nossa gratidão E o nosso louvor É teu nosso coração Nossa gratidão E o nosso louvor Recebe Os frutos de nossas mãos Sinais de tua benção Que conosco estás Oh Pai Trazido ao teu altar Que logo será Corpo do amado Jesus Oh Pai Te apresentamos Tudo que temos e somos É teu nosso coração Nossa gratidão E o nosso louvor É teu nosso coração Nossa gratidão Nossa gratidão E o nosso louvor Recebe Recebe Os frutos de nossas mãos Sinais de tua benção Que conosco estás O vinho Trazido ao teu altar Que logo será Sangue do amado Jesus Se Final Me pulle Me